Em busca de aventura Apostei, joguei Aprendi, desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira Para a nossa senhora de aparecida Ilumina a mina, escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira Para a nossa senhora de aparecida Ilumina a mina, escura E funda o trem da minha vida Você já está ali, que a nossa senhora parecida É aרי do trem de Goiardelo Todo mundo tem chapéu.